Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Irmãos amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus para o nosso ensino no texto de Apocalipse capítulo 1 Apocalipse capítulo 1 Fazendo a leitura até o versículo 20 Está escrito o seguinte Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João o qual atestou a Palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo João, mais sete igrejas que se encontram na Ásia graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra a aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém eis que vem com as nuvens e todo o olho verá até quantos o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, Deus aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso eu João, irmão vossa e companheiro na tribulação no reino e na perseverança em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo o que vês escreve em livro e manda as sete igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem com vestes talares e cingido a altura do peito com uma cinta de ouro a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve os olhos como chama de fogo os pés semelhantes ao bronze polido como o que refinado numa fornalha a voz como voz de muitas águas tinha na mão direita sete estrelas e da boca saia ali uma afiada espada de dois gumes o seu rosto brilhava como o sol na sua força quando o vi, caia seus pés como morto porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo, não temas eu sou o primeiro e o último e aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tem umas chaves da morte e do inferno escreve pois as coisas que viste e as que são e as que é onde acontecer depois destas amém esta é uma noite primeiramente de gratidão gratidão a Deus pelos 95 anos da primeira igreja presbiteriana de Vitória gratidão a Deus pelos pioneiros que nos antecederam que choraram e que semearam e que regaram o que hoje estamos colhendo esta é uma noite de agradecimento por aqueles que estão com as mãos no arado trabalhando para o avanço da obra de Deus e a expansão do Evangelho em nossa linda capital e em todo o hospitaleiro estado do Espírito Santo esta é uma noite de expectativa porque temos a convicção de que o melhor daquilo que Deus já tem feito até hoje há de ser medidas mínimas do que Deus há de fazer em nossa vida por nossa vida e através da nossa vida daqui para frente mas esta não é uma noite que falarei da primeira igreja nem do preterianismo em solo caprichado gostaríamos então de falar daquele que é a razão de estarmos aqui daquele que é o centro e o eixo da nossa vida o conteúdo da nossa pregação o alvo da nossa gloriosa esperança eu quero falar para vocês nesta noite sobre Jesus de Nazaré o nosso glorioso redentor o livro de Apocalipse é o apogeu da revelação bíblica retrata o pináculo da nossa fé apresenta-nos a pessoa de Cristo aquele que é o centro da eternidade da história da igreja o centro da nossa salvação da nossa esperança do céu e de toda a eternidade aquele que é tudo nos conselhos de Deus aquele que é tudo na nossa salvação porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos aquele que é tudo na criação porque tudo foi feito por intermédio dele sem ele nada do que foi feito se fez aquele que é tudo na providência porque é ele quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder aquele que é tudo na bíblia porque é tudo no antigo testamento todo o antigo testamento aponta para ele e prefigura ele ele é o cordeiro da páscoa ele é o tabernáculo é simbolizado pelo templo simbolizado pelos sacrifícios pelas festas pelo sábado enfim tudo tudo era a sombra dele ele a realidade ele é tudo no novo testamento ele é o verbo que se fez carne ele é o cordeiro de Deus que foi morto mas está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno ele é a nossa esperança ele é a nossa justiça ele é a nossa alegria ele é a nossa paz ele é a razão da nossa vida e este último livro da bíblia como acrópole da nossa esperança fala-nos deste Cristo glorioso e eu gostaria então que nós pudéssemos olhar para este texto mas não sem antes olhar o contexto porque a bíblia diz que a perseguição à igreja está crudelíssima os cristãos estão sendo crucificados queimados vivos jogados às feras estão sendo desterrados espoliados perseguidos os apóstolos do Senhor Jesus todos sem exceção ou melhor com exceção de João foram martirizados o apóstolo João o último sobrevivente é pastor em Éfeso na Ásia Menor no tempo de Domiciano quando ele é deportado para uma colônia penal para a ilha vulcânica do Mar Egeu a ilha de Pátios fechando-lhe a porta da terra para quaisquer contatos mas é nessa conjuntura de perseguição atroz de choro amargo de sangue derramado de opressão política e religiosa é que num cenário que aparentemente não tinha saída Deus abriu para João uma porta no céu e diz e sobe para aqui e eu te mostraria as coisas não que talvez aconteçam não que podem acontecer eu te mostraria as coisas que devem acontecer e então temos o registro de apocalipse que é o ponto que é o ponto mais alto da nossa esperança que é a visão de Deus no trono que é a visão do cordeiro com o livro da história em suas mãos que é a mensagem gloriosa de que a história não está à deriva que os grandes deste século não dominam o universo nem mesmo a história porque a história está nas mãos do cordeiro de Deus e ele está conduzindo a história a uma gloriosa consumação e a vitória de Cristo e da sua igreja era um dia de domingo era o dia do senhor quando o João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo o que vês escreve em livro e manda as sete igrejas Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardes Filadélfia e Laodiceia quando o João se volta para ver quem falava com ele ele vê as sete igrejas os sete candeeiros e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem e a primeira visão que João tem de Jesus é que ele é o rei dos reis é que ele é o grande sumo sacerdote é aquele que está no trono é aquele que tem as rédeas da história em suas mãos é aquele que levanta reinos e derruba reinos é aquele que levanta reis e faz reis apiarem do poder aquele que está no controle de todas as coisas aquele que é o rei dos reis e o senhor dos senhores mas João vê também o Cristo glorioso como nosso grande sumo sacerdote como aquele que é o ofertante e a oferta é o sacerdote e o sacrifício aquele que verteu o seu sangue para nos comprar e nos redimir para Deus este é o Cristo que adoramos nesta noite o rei dos reis aquele que deu a sua vida por nós mas ressuscitou está à destra de Deus e há de voltar gloriosamente diz a escritura a partir do versículo de número 14 que João passa a ter uma visão clara de quem ele é e o primeiro destaque é que o Cristo que adoramos nesta noite é o eterno Deus seus cabelos são brancos como alva lã como neve isso retrata que ele é o pai da eternidade que ele recua aos tempos eternos que ele é auto existente que ele não passou a existir porque é o pai da eternidade antes que houvesse mundo ele gera Deus eternamente Deus junto com o pai e com o Espírito Santo ele precede ao tempo ele precede a história ele é o Deus eterno mas encontramos também que este Deus conforme o versículo 14 ele é uniciente porque os seus olhos são como chamas de fogo isso retrata que ele sabe tudo ele conhece a todos ele sonda tudo nada fica oculto aos seus olhos ele anda no meio das igrejas ele sonda as igrejas ele exorta as igrejas ele adverte as igrejas ele consola as igrejas ele faz promessas para as igrejas e só ele pode dizer para a sua igreja eu conheço as tuas obras eu conheço o lugar onde tu habitas eu conheço a tua tribulação eu conheço a tua pobreza mas tu és rico ele está aqui e ele sabe tudo a seu a meu e a nosso respeito ele é o Deus onisciente João olha para ele conforme o versículo 15 e o vê como unipotente seus pés são semelhantes a bronze polido e significa irmãos que ninguém ameaça Jesus ninguém coloca Jesus numa situação de embaraço ninguém coloca Jesus numa situação de possibilidade de fracasso ou derrota este é aquele que absolutamente coloca todos os seus inimigos debaixo de seus pés e a Bíblia diz no final de Apocalipse que ele vai lançar no lago do fogo o anticristo o falso profeta o diabo a morte o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida e então ele vai entregar o reino ao Deus e Pai para que ele seja tudo em todos este é o Cristo vencedor nós não seguimos a um Cristo fracassado nós não seguimos a um Cristo que sucumbiu ao poder de Roma nós não seguimos a um Cristo que sucumbiu ao poder do sinédrio judaico nós não seguimos ao Cristo que foi derrotado pela morte ele triunfou sobre os seus inimigos ele está vivo ele está no trono ele reina e ele vai voltar mas quando você olha para o texto ele prossegue na sua análise veja comigo e o versículo de número 15 diz que ele é irresistível porque a sua voz é como voz de muitas águas veja comigo aqui ele está falando do poder irresistível da sua voz e a voz do Cristo e a voz do Evangelho o Evangelho é vitorioso é por isso que você e eu estamos aqui um dia nós ouvimos essa voz e na medida em que nós ouvimos essa voz Deus tirou o tampão dos nossos ouvidos Deus tirou a venda dos nossos olhos Deus foi lá dentro de nós e arrancou de nós o coração de pedra e nos deu um coração de carne Deus mudou as disposições íntimas da nossa alma e nós ouvimos essa voz doce e suave nos chamando e nós então fomos atraídos para ele com cordas de amor este é aquele que tem uma voz irresistível e o universo inteiro escuta sua voz ele deu uma ordem o sol aparece ele deu uma ordem as estrelas surgem ele deu uma ordem um verme corta a planta ele deu uma ordem uma mula profetiza ele deu uma ordem os demônios batem retirada ele deu uma ordem os anjos saem para obedecer o seu comando ele deu uma ordem o universo inteiro se dobra o mar obedece o vento se aquieta a sua voz é poderosa e a voz que sai da sua boca é como voz de muitas águas bendito seja o senhor quando você olha o texto o versículo 16 ele tem o controle da liderança da igreja e louvado seja Deus por isso a nossa vida não está guardada por estruturas eclesiásticas a nossa vida está guardada por aquele que é o supremo pastor da igreja diz o texto que ele é vencedor porque uma afiada espada de dois gumes sai da sua boca isso é maravilhoso porque as vezes se tem a ideia de que na grande batalha do Armagedon a batalha final se imagina grandes multidões enfileiradas enfileiradas para batalha com armas pesadas uma grande conflagração mundial mas o retrato que a Bíblia nos mostra é que nessa grande batalha final só uma arma será acionada é a espada que sai da boca do Cordeiro de Deus é a palavra do juízo é a palavra da vitória é por isso que a Bíblia diz que ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca ninguém pode resistir ao juízo que procede da sua boca ele é o supremo juiz ele é o rei dos reis ele é o vencedor invicto em todas as batalhas mas amados a visão que João tem do Cristo da Glória é tão bonita porque notem comigo que ele vai descrever no verso no verso 16 na parte final que o seu rosto brilhava como o sol na sua força você já contemplou o sol brilhando na sua força já mirou o sol por 5 minutos o que é curioso que diante desta glória esplêndida aquele que era o mais íntimo discípulo de Jesus que debruçava sobre o peito de Jesus na ceia que escutava Jesus que via os milagres de Jesus diante do Cristo da Glória do esplendor desta Glória que palavras não podem descrever diz o texto que João caiu como morto aos seus pés a glória tamanha que João não conseguiu suportar aquela manifestação tão bendita tão extraordinária tão eloquente tão viva tão poderosa e este é o nosso Cristo vitorioso glorioso bendito o Cristo que João vê não é mais aquele Cristo suando o sangue do Getsemane não é mais o Cristo esbordoado e cuspido do Sinédrio não é mais aquele Cristo vilipendiado e espancado do pretório romano não é mais aquele Cristo que caminha tropo e sangue pelas apinhadas ruas de Jerusalém somos apupos e vaias de uma multidão ensandecida o Cristo que João vê não é o Cristo humilhado pregado naquele lenho maldito o Cristo que João vê é o Cristo glorioso vitorioso bendito exaltado este é o Cristo da igreja mas ainda vejam vocês o verso de número 18 que descrevendo a pessoa bendita do nosso glorioso redentor João mostra e o vê como conquistador porque está escrito eis que eu estive morto mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte do inferno o Senhor Jesus Cristo na cruz diz a Bíblia que ele derrotou o diabo e as suas hostes expondo-os ao desprezo o Senhor Jesus Cristo na sua morte entrou nas entranhas da morte arrancou a guilhão da morte matou a morte inaugurando a imortalidade o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo venceu o pecado venceu o diabo venceu a morte venceu e é vencedor e ele saiu do túmulo como grande conquistador ele é vitorioso e é este Cristo que nós estamos adorando que a razão da nossa vida e a mensagem que a primeira igreja presbiteriana de vitória vem pregando ao longo destas quase dez décadas de evangelho nesta terra mas finalmente quem ele é o Cristo da glória João vê como restaurador porque diz a escritura que o Senhor põe a mão sobre ele e diz não temas não temas eu sou o primeiro eu sou o último eis que eu estive morto mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos e o Senhor restaura João e levanta João e ergue João para ver o que nenhum olho tinha visto para ouvir o que nenhum ouvido tinha ouvido para receber a gloriosa revelação do que há de acontecer necessariamente depois dessas coisas esse mesmo Cristo está aqui nesta noite para levantar o caído para levantar o prostrado para dar esperança para aquele que acha que não tem mais saída na vida ele está aqui hoje ele é o restaurador mas amados irmãos tendo visto no texto a descrição do nosso glorioso redentor vamos em segundo lugar agora olhar a sua gloriosa obra e eu quero destacar aqui quatro coisas primeiro versículo 5 diz que ele é aquele que nos amou os puritanos do século 17 lá na Inglaterra diziam assim achas pouco seres amados por Deus não há melhor remédio para complexo de inferioridade e para autoestima achatada você saber que aquele que é o rei da glória ama você ama você com amor eterno ama você com amor perseverante ama você com amor sacrificial ama você com amor santificador ama você com amor eterno o amor dele por você não é em virtude dos méritos que você porventura tenha mas apesar dos seus deméritos a causa do amor dele por você não está em você mas nele mesmo o amor dele por você é abundante o amor dele por você é merecido o amor dele por você é provado mas em segundo lugar o versículo 5 nos diz que ele não apenas nos ama mas ele morreu por nós diz a escritura que ele sendo Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo humilhando-se até a morte morte de cruz pelo que também o pai o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra ele morreu por você voluntariamente e não foi para aquela cruz porque Judas o traiu porque Pedro o negou porque o Sinédrio o acusou porque Pilatos covardemente o condenou porque os soldados cruelmente o pregaram naquele leio ele foi preso naquela cruz não pelos pregos mas pelo seu amor por você ele amou você e deu a sua vida por você ele morreu em seu lugar ele morreu pelos seus pecados para que você pudesse ter vida e vida eterna mas em terceiro lugar ele não apenas nos ama ele não apenas morreu por nós mas ele também nos exaltou veja você versículo 6 que ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e pai você não precisa ter qualquer ponta de inveja de quem quer que seja porque aquele que morreu por você e ressuscitou para sua justificação já colocou você numa posição de rei e de sacerdote você não precisa de um intermediário para chegar até Deus o véu foi rasgado de baixo do alto para baixo agora você tem livre acesso à presença de Deus agora você pode falar com ele em qualquer lugar em qualquer hora sobre quaisquer circunstâncias você é sacerdote você é rei você faz parte da família de Deus você é herdeiro de Deus você é herdeiro com Cristo você é ovelha de Cristo você é a menina dos olhos de Deus você é a delícia de Deus você é a herança de Deus você é o tesouro de Deus Deus colocou você na mais alta posição acima de todo o principado e potestade louvado seja o Senhor mas em quarto lugar ele ama você ele morreu por você ele exaltou você mas em quarto lugar ele voltará para você o versículo 7 nos diz que todo olho verá ele virá pessoalmente ele virá visivelmente ele virá audivelmente ele virá repentinamente ele virá inesperadamente ele virá inescapavelmente ele virá vitoriosamente ele virá gloriosamente e vai se assentar no trono e vai julgar as nações este é o Cristo que adoramos este é o Cristo que servimos e é nele que nós vivemos e é para ele que nós estimos e é para pregar a palavra dele que estamos aqui até hoje nesta cidade neste estado nesta nação mas amados eu quero concluir dizendo que o Cristo da glória é exaltado é exaltado sobremaneira a obra do Cristo é anunciado com eloquência e isso tem implicações quais são as implicações? primeiro você não precisa ter medo da vida estamos vivendo dias difíceis o cenário é sombrio no Brasil e no mundo os prognósticos não são tão otimistas mas você não precisa ter medo da vida sabe por que? o versículo primeiro nos aponta isto revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer preste atenção nisso não é que talvez aconteça não é que podem conhecer as coisas que devem acontecer o calendário da história não está nas mãos dos homens está nas mãos de Deus a história não é cíclica como pensavam os gregos a história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo desgovernada como pensam os existencialistas a história é teleológica ela caminha por um telos ela caminha por um fim ela caminha por uma consumação e quem está sentado no trono e que tem as rédeas da história e o livro da história em suas mãos e que tem poder para abrir os selos acionar as trombetas é o Senhor Deus é o nosso glorioso Cristo você não precisa ter medo da vida porque Ele tem um controle Ele diz eis que eu estive morto mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos segundo lugar você não precisa ter medo da morte a Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores é o último inimigo a ser vencido mas Jesus é o rei dos reis e Ele já passou pela morte e Ele já entrou nas entranhas da morte e Ele já arrancou a guilhão da morte e Ele já matou a morte e Ele ressuscitou inaugurando a imortalidade agora a sepultura não é mais o nosso último endereço agora a morte não tem mais a última palavra agora para aquele que está em Cristo morrer não é um pesadelo diz o apóstolo Paulo para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor morrer é partir para estar com Cristo o que é incomparavelmente melhor você não precisa temer a morte porque Jesus Cristo diz eis que eu estive morto mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tem a chave da morte e do inferno meus amados irmãos não precisamos temer a vida não precisamos temer a morte mas finalmente nós não precisamos ter medo da eternidade do amanhã do futuro das dobras do futuro das sombras do futuro você e eu não enxergamos na curva você e eu não enxergamos no escuro mas o seu glorioso redentor já abriu o caminho e ele é a luz e lá na eternidade insondável eternidade no desdobrar de milênios e milênios lá está ele e nós estaremos com ele o amanhã é dele o futuro pertence a ele e a nossa vida está segura nas mãos dele nós não precisamos ter medo porque nem morte nem vida nem anjos nem principados nem poderes nem altura nem profundidade nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor dele que está em Cristo Jesus nosso Senhor a vida está segura e segura nos braços do nosso glorioso redentor e eu quero concluir dizendo que quando João o viu ele caiu aos seus pés num ato de adoração esse mesmo Cristo está aqui hoje andando no meio desta igreja o mesmo poder a mesma glória a mesma graça o mesmo amor o que você fará diante dele nesta noite você o reconhece como rei dos reis você o reconhece como vencedor da morte você reconhece que ele morreu por você você reconhece que você um dia terá que prestar contas da sua vida a ele que nesta noite você se renda a ele se curve diante dele que você o adore que você se renda a ele porque fora dele não há esperança porque fora dele não há salvação porque fora dele não há qualquer segurança nem no tempo nem na eternidade curva sua fronte por um momento feche seus olhos é tempo de nós orarmos e colocarmos nossa vida diante do trono da graça de Deus o rei da glória está aqui e ele é poderoso para salvar e ele é poderoso para perdoar e ele é poderoso para restaurar ele é poderoso para colocar de pé o que está caído trazer esperança o que está desesperado ele é poderoso para curar o que está enfermo ele é poderoso para tirar você do fundo do poço e colocar você assentado nas regiões celestes ó Deus louvado seja o teu nome porque nesta noite viemos aqui para exaltar a Jesus nós não temos outro nome outra motivação outro propósito que é não dar toda a glória ao nosso salvador que ele seja engrandecido amado servido adorado que o contemplemos da sua beleza que o sirvamos com humildade que a nossa vida seja um preito de adoração e louvor por tão grande amor por tão sublime obra em nosso favor que nesta noite senhor corações se rendam a Cristo que nesta noite todos nós nos curvemos humildemente aos seus pés reconhecendo que só ele é digno de receber toda a honra toda a glória e toda a adoração exaltado seja o teu nome ó Deus bendito em nome do teu filho o nosso senhor a razão da nossa esperança bendito é o teu nome em Jesus aleluia amém palavra da verdade com Hernandes Dias Lopes